Vou aproveitar que a mãe tá dormindo e vou assistir aquela série. Batatinha frita, um, dois, três. Ah, eu não acredito que ele tá comendo batatinha frita e não me chamou. Eu vou ir lá. Eita, cadê? Cadê o quê? Eu ouvi você falar batatinha frita. Me dá um pouco. Ah, fica quieto. Você já comeu tudo, foi? Não fui eu que falei. Foi a boneca da série que eu tô assistindo. Batatinha frita, um, dois, três. Não se mexe. Eita, fome. Foi. Eu vou falar pra mãe que você tá assistindo essas coisas. Ah, a mãe tá dormindo. Eu acordo ela. É de boa, série. É de boa nada. Claro que é. Então me dá uma batatinha que eu não falo nada. Eu já falei que eu não tenho. Olha aqui, é a série. Ô mãe! O que tá acontecendo aqui? Ô mãe, o Tutu tá assistindo coisa de violência. Eu não posso tirar um cochilo de cinco minutos em paz. Ô mãe, a série não tem nada de mais. Eu não já falei pra você não assistir essas coisas? Não é mãe. Tudo que aparece é de mentira. Desliga isso agora. Ah mãe, deixa eu assistir. Batatinha frita, um, dois, três. Eita, o que é isso? O que a gente faz? Eu não sei. A gente corre? Eu acho que se a gente correr, vai ser pior. Mas se a gente ficar, também vai ser. Então vamos correr. Ah! Não, não esqueça a porta. Por que que eles correram? Tão assombrado, é? Entendi. Foi nada. Deixa eu desligar isso. Cadê o controle? Onde foi que ele colocou? Batatinha frita, um, dois, três. Ai, que susto. Essa série parece ser boa. Eu vou assistir.